O coração de um povo transfigurado, a partir dos primeiros donos da nossa terra. Os índios, os nossos irmãos índios, que apesar de tudo o que sofreram com a colonização, nos legaram sabedoria e muita cultura através dos tempos. E a esse povo de alma vermelha, que forjou a nossa identidade cultural do povo da Amazônia e do Brasil, que o garantido vem cantar nesta noite. Por isso, senhores jurados, eu não me canso de dizer que sou índio descendente, que nós somos os guardiões da Amazônia. Viva o índio do Brasil! Viva o povo da Floresta! O garantido vai começar o seu espetáculo cantando aos povos da Floresta! E nós vamos fazer a nossa contagem tradicional, para chamarmos o melhor ritmo do festival. O ritmo mais cadenciado, o verdadeiro ritmo do Festival de Parintis, o ritmo da batucada! Galera, com o bracinho, o bracinho agora! Com o bracinho, com o bracinho, com o bracinho! Atenção, minha galera, vamos levantar bandeiras! Vamos fazer a contagem! Essa é a emoção! Quero ouvir! A emoção é enganar! É de arrepiar! É de arrepiar! Agora! Agora! Vamos fazer a contagem! Que a festa vai começar! É de arrepiar! É de arrepiar! O... É... É agora, galera, vermelha e brunca! É agora, galera, vermelha e brunca! Tu foi o país amado do Brasil! Mas quem é garantido, levanta o braço! É o seu, seu! Mas quem é garantido, levanta o seu braço! É o seu, seu! É o pai do portão e canta a galera! É o seu, seu! É o meu campeão! Continuou, continuou, continuou! Mas quem é garantido, levanta o braço! É o seu, seu! Mas quem é garantido, levanta o seu braço! É o seu, seu! E canta a galera! E quem é PRG? Gringa, 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 gringa! Quarta pancada! Item número 3! Ritmo, cadência e tradição! Para começar o nosso espetáculo, vamos manter a tradição! O mestre Lidolfo Monte Verde, fundador do nosso Pai Garantido! Tony Medeiros! Robo do Pai Garantido! E tem número 6! Boa noite, Tony Medeiros! Boa noite, povo presente! Boa noite! 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 Fogos pro boi garantido Que acabou de chegar Fogos pra minha galera Outra mais linda não há Fogos pra boi natureza E pro clarão do ar Fogos pra minha Amazônia Onde meu boi vai brincar Eu vivo na Amazônia E tenho orgulho daqui Eu vivo na Amazônia E tenho orgulho daqui Pois o meu sangue de índio Sempre me fez resistir Mas meu Brasil tão amado Sempre esquece da mim Mas meu Brasil tão amado Sempre esquece da mim Cadê-la, cadê-la, cadê-la Mesmo vivendo esquecido Do norte sou pioneiro Mesmo vivendo esquecido Do norte sou pioneiro E hoje aqui na Amazônia Eu canto pro mundo inteiro Que aqui também pulsa forte Um coração brasileiro Que aqui também pulsa forte Um coração brasileiro Levou, levou, levou Eu, foi, 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 foi Cabela, 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 cabela Eu, foi, 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 foi Toribeteiros O mundo foi garantido Cabela, mas quem é garantido Levanta o seu braço Levanta o seu braço É o pai do povo E canta, cabela